Estamos de volta e já vamos direto para a Copa de Judô Pierre Vini, que aconteceu lá no Colégio Sacramento e contou com a presença de crianças do estado inteiro, principalmente de Porto de Pedras, que é um município que está em acessão no esporte. Foram mais de 200 participantes, crianças de 4 a 12 anos e o evento serviu para levar aos atletas uma melhor preparação visando competições futuras. Hoje estamos na nossa 12ª edição da Copa Pierre Vini de Judô, que é uma edição especial, primeira competição que a escola está abrindo as portas após a pandemia. Foi muito gratificante receber os pais, outras escolas de Maceió e esse ano estamos contando com a presença do município de Porto de Pedras, abrilhantando ainda mais o nosso evento. Para Maria Caroline, de 10 anos de idade e já participante de várias competições, não escondeu o entusiasmo de participar de mais uma Copa. É a terceira competição que eu venho, atleta. Comecei o judô em 2021, mas depois que eu comecei não parei. E assim foi seguindo e trouxe a croca de faixa para a minha vida, para a faixa azul. Sou muito grata aos meus senseis, o Eirine e Célcio, por me queimarem e conseguirem todos realizando os meus sonhos. As mães sempre presentes apoiando os filhos. E para Marisa de Moura, mãe do atleta Caio Vitor, não foi diferente. A participação do meu filho é a terceira competição dele fora, já está com a faixa azul, um projeto muito interessante, esse de interação entre os da faixa de idade e os da faixa, que ele está competindo. Uma criança que está se desarmando demais, porque ele era muito tímido. O envolvimento dele, na verdade, é para a interação com os coleguinhas. E esse projeto de jogos internos, assim, colabora muito para a interação dele, até para a disciplina, quanto criança em casa e quanto participante da competição. Um abraço aí ao Willems e ao Eirine. O Eirine, no meu tempo, jogava todo mundo de Oiko Tomoi, só jogando poucos. E Oiko Tomoi era fã desse cara. Ainda é só hoje, viu? Que o homem está com o projeto social lá em Cor de Pedra e trouxe todo mundo aí. E de lá a gente vai para o Tigre Style, um evento alusivo ao Setembro Verde. Verde é a cor do esporte campeão. Verde é a cor da esperança. E no mês de setembro, Verde é a cor do respeito e da inclusão. Comigo está o professor Júnior Pinheiro, que vai falar um pouquinho dessa equipe fantástica, que é a Tigres Muay Thai, que está proporcionando aí aulas, toda essa assistência ao público para que eles sintam-se mais inseridos na sociedade. Boa tarde aí a todos no esporte campeão. Essa ideia aí veio há um tempo atrás. Eu tive essa vontade de fazer e de organizar esse evento. A gente já é parceiro de algumas instituições. Fomos chamados para participar desse tipo de evento e a gente se apaixonou pela ideia. Então a gente abraçou o mês verde, que é o mês da inclusão social, para passar para a população que o esporte é uma ferramenta fundamental na vida de qualquer pessoa, independente dela ter deficiência ou não. E hoje a gente espera que a população se conscientize e não deixe as pessoas paradas em casa, esperando o tempo passar. Coloquem eles para fazerem qualquer atividade física. Então, é muito importante que as pessoas com deficiência participem nos vários espaços na sociedade. Também no esporte. Então, a prática do Muay Thai, a prática do futebol, vôlei e as demais modalidades esportivas, precisa estar aberto para essas pessoas com deficiência. Surdos, pessoas cegas e assim por diante. Porque também, claro, são seres humanos, são pessoas e têm o direito de participar. E comigo está a médica Milena Caetano. Ela vai falar um pouquinho para a gente da importância do esporte para aquelas pessoas com necessidades especiais. Então, já é fato para todo mundo que o exercício funciona como prevenção das principais doenças que a gente tem hoje em dia, mas também como remédio. Especialmente no caso das pessoas com necessidades especiais, ajuda a garantir a qualidade de vida e a longevidade daquele paciente. E não foi só o Muay Thai que esteve presente. Também a capoeira, com ele, com o Daniel Ginga. Ele que é contra-mestre em capoeira, trazendo a capoeira inclusiva também para cá. Fala um pouquinho para a gente da sua satisfação em trazer a capoeira para um evento como esse. É muito importante a capoeira estar inserida em todos os momentos da luta ou da cultura, né? A gente recebeu esse convite através do Júnior e através da minha coordenadora Patrícia, que eu trabalho na Associação Pestalosa e Capoeira com a capoeira inclusiva. E ela recebeu esse convite e pedi para me representá-la hoje nesse momento. E trazer a capoeira inclusiva nesse momento de inclusão é muito importante para o desenvolvimento da nossa arte capoeira e também para os outros esportes que trabalham com inclusão. Então, é muito importante hoje em dia divulgarmos esse tipo de esporte para que as pessoas entendam a importância de praticar um esporte independente, seja arte marcial ou não. Então, eu convido a todos a praticarem esse esporte porque é muito importante, independente, venha você estar convidado. Parabéns aí pela linda iniciativa, muito emocionante o evento. Agora fique sabendo tudo o que aconteceu no Candeias Fest, um evento de capoeira organizado pelo Mestre Luva. Recentemente, aconteceu em Maceió, a 25ª edição do Candeias Fest, um evento que contou com 240 inscritos de vários estados brasileiros e de países como Alemanha, Espanha e Portugal. A abertura ocorreu no Marco dos Corais e o organizador falou sobre o evento. Esse evento é um encontro internacional que está acontecendo aqui em Alagoas, com vários mestres dando cursos para o aprendizado aqui de Alagoas, trazendo novidades. Começa hoje a abertura do nosso evento, Candeias Fest. Começa hoje e vai sábado lá na Igreja do Momos, a partir das 8 horas da manhã, vai até o meio-dia e 5 horas da tarde lá no Teatro da Odoro. Vai ser formatura, troca de corda, batizado, vai ser uma festa linda. Então é 20 anos aí do Grupo Candeias e esse evento está marcado aí, galera. Vamos lá! Contra-mestre Bodão é de Goiânia e já participou da edição de 2018 do Candeias Fest. Ele falou a respeito das suas vivências e o que levará para os capoeiristas durante o evento. As expectativas são as melhores possíveis. Mestre Lula é meu irmão, a galera do Mestre Lula é meu irmão na capoeira, meu irmão na vida. E as expectativas são as melhores. Vou estar passando um pouco da minha vivência, da luta para a capoeira. E amanhã é isso aí, vamos até domingo, se Deus quiser, tudo certo. Já vim, eu vim num evento em 2018 e estou vindo agora pela segunda vez. A experiência sempre são as melhores, então é tudo de bom. Nada a reclamar, só agradecer. Parabéns aí ao Mestre Lula por esse evento que já está na sua 25ª edição, trazendo gente do mundo inteiro. Agora vamos para o nosso intervalo. Tchau. Tchau.